Fala galerinha que me acompanha, galerinha que me segue, fanático por trinque, apaixonado por choque Tá eu aqui mais uma vez, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aí Um vídeo bem bacana, explicando uma situação aí Eu tava esperando chegar a hora pra eu poder tá fazendo, entendeu? E quem me acompanha, compartilha o vídeo, compartilha o canal Isso vai tá ajudando a gente pra gente tá aqui todos os dias trazendo vídeos diferentes Pra poder tá ajudando vocês, entendeu? E quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu joinha, compartilha o vídeo Também vai tá ajudando nós aí, entendeu? E Deus já agradeço, me segue lá no Instagram também Como vocês viram aí, tá o filhote aí no fundo aí Hoje eu vou falar a respeito do negócio de filhote O que que acontece? Às vezes tem pessoas que não tem tempo Que trabalha Não tem tempo de ficar manuseando toda hora Tanto pra pôr a fêmea pra... O macho pra galar fêmea, né? Tira, coloca, tira, coloca Às vezes... Ou pita, né? Decide... Deixa morar junto E às vezes deixa a fêmea tratar do filhote Até ele desmamar, começar a comer sozinho Só que aí tá a peça-chave Quando você desmama seu filhote Eu vou explicar Por que que tá a peça-chave Em termos de meu filhote morrer Com 45 dias Ou até mais um pouco É... E quem trata na mão, né? Tira com 8 dias lá e... E trata o restante na mão É a mesma coisa Não muda nada É... Tá ali no fundo ali Tá dando pra vocês verem o filhote ali Ele tá com 42 dias O que que acontece, galera? Quando você deixa... É... Sua... Sua fêmea... É... Tratar até ele desmamar É necessário você ainda continuar pondo Bastante tenebre Fruta, legume, variar A ração preferida que ele gostar de comer Que ele aprendeu a comer lá com a mãe E o principal Mesmo que você trate mais um mês Dois meses, não interessa Tratar... Se ele pegar Tem uns que não precisa Não são todos Então eu tô explicando Por que que você vê aí Ah, um morreu O outro não morreu Porque aquele lá aceitou bem comer sozinho Ele não ficou tão dependente De ser tratado no bico Você ainda continua dar papo a ele Ah, mas eu não tenho tempo É... Trata pelo menos umas duas, três vezes no dia No seu tempo Ou a hora que você chegar Você trata mais vezes Trata de manhã antes de sair Dar um trato na seringa E quando você voltar Você trata também Dar um trato bom de manhã E dar um trato quando você chegar Porque às vezes o filhote debilita Ele tá comendo a ração Mas não tá comendo o suficiente Não tá comendo o suficiente a fruta E ele vai e morre Aí tem muita gente que já acha que é doença Que tem que dar não sei o que Não Aqui, meu filhote tá com 42 dias Tá muito dependente ainda de papo Come bastante Você vê ele jogar ração Até dentro da vasilha de água Lá no fundo da gaiola Come Eu vejo ele comendo a fruta mesmo Hoje eu revezei Pus uma laranja Que tá muito calor Até bom quando tá calor É... O que que acontece Eu continuo tratando Ele não custa nada Eu tô aqui Custa eu pegar uma seringa Lá e lá De vez em quando E daí não custa Melhor que eu perder o filhote Por que que eu tô falando isso Porque isso aí é o essencial do filhote Vai chegar um ponto Você vai tá tratando ele na papa Ele mesmo vai rejeitar Ele vai começar a pegar pouco Você entendeu Até ele firmar 100% Entendeu Até ele firmar 100% Porque se você não tratar O que que vai acontecer Simplesmente Às vezes ele não vai Ah, mas ele nem magro Tá Mas às vezes nem emagrece Porque pra chegar a emagrecer Tem que dar o peito seco Né Dar o peito seco Aí você vê ele magro Mas aí você vai ver Seu filhote debilitando Em que sentido Ficando aquele filhote Jururu Murcho lá no canto Agora Tem filhote Que às vezes Não tem necessidade disso Por quê Ele adaptou bem Ele desmamou bem Ele tá nem aí É igual o filho Você já viu Que tem uns neném Que não pega mamadeira Já quer beber suco No copinho Copinho com biquinho Ou com canudinho Não sei se vocês já viram isso Ou beber leite No copinho Outros desmamam da mãe Fácil, fácil Outros não Já fica garranchado Até velho No peito da mãe É a mesma coisa O filhote Se vocês acham que não Mas é Porém clipe parece lá Eu tô com o meu 42 dias É com 33 dias Você costuma comer sozinho Só que isso não é todos filhotes É igual eu tô te falando Como eu venho dizendo Várias vezes aí nos vídeos Nem toda ave é igual A minha fêmea é de um jeito A sua é de outro Meu macho é de um jeito O seu é de outro Mas em termos de filhote Às vezes no meio de cinco Três ainda é muito dependente Dois não No meio de cinco Um não é dependente Quatro é Vocês entenderam Isso é essencial Você Você sabe qual que é a peça Fundamental do seu filhote É você na sua casa É você Eu tive escrito aí Eles sabem Tratou um pouco menos do filhote O filhote daí chegou a ficar jururu Eu cheguei pra ele Que é meu amigo aí O senhor Ítalo Ele sabe aí ó Ele Depois eu posso até pedir Ele nos vídeos lá Se ele tiver ainda A moça precisa Ficou um pouquinho jururu Ele foi Conversou comigo Ele deu um trato melhor Ele tá lá com o filhotão lindo Maravilhoso o filhote dele Então o bicho depende ainda Só é igual uma criança Agora a hora que você vê Que ele tá Mais firme Daquele passarinho Seja uma fêmea ou macho Já tá uma fêmeinha Começando a machiar Assim já tá Começando a ficar mais Fogozinha Ou o filhotinho Começou já com inchado Aquele passarinhozinho Já mais firme Machiando Você vê que meu filhote Tá machiando já Então eu tô Eu tô mostrando pra vocês Por quê? Porque você É a peça Fundamental No trato do seu filhote Aí tem gente que fala Dinei Mas eu dei tenebra Eu dei isso Eu dei aquilo E o filhote morreu Mas você esqueceu De um ponto Você desmamou Seu filhote ainda Você tem que Dar ele A gente não desmama Qualquer animal Qualquer coisa De uma vezada só Cachorro, gado Filho E principalmente Trinca-ferro Você desmamou ele Né? Pode dizer Se ele começou a comer Sozinho Tem cara Que vê Começo sozinho Já Não Agora só põe comida E larga o filhote Quieto lá no canto Lá Vai lá Põe Tenebra Põe isso Põe aquilo Meu filhote Ele tá um pouquinho Arisquinho Eles ficam mesmo Ele tá muito acostumado Num outro lugar Lá no quarto Onde que eu encarto O canto Só que como eu trouxe pra cá Pra fazer o vídeo Ele estranha ali um pouco Então o que que acontece Outra coisa Que eu vou falar Fundamental Pra você amansar Seu filhote Não adianta também Você pegar seu filhote Tratar e deixar ele ali Pega ele Leva Coloca ele no baixo Perto de você Perto de onde fica Mais gente da sua casa Muda ele de lugar É Sucessivamente assim No decorrer do dia Quando você puder Porque aí você vai Tá amansando seu filhote Porque ele fica Um pouco em ariso O meu mesmo fica Pula até tentando Sair da gaiola Porque eu trouxe pra cá Hoje Hoje eu posso Você vê que ele tá Nesse tamanho aí Que tá o meu Você começa a mexer Com ele Eu vou começar A mexer com o meu Agora um pouco Trago ele aqui um pouquinho Depois eu levo lá fora Entendeu? Eu vou começar A fazer isso Por quê? Pra ele não Ficar um filhote Muito arisco Pra ele Quando eu precisar Dele no futuro Eu poder fazer O que eu quiser Com ele Que ele vai aceitar Entendeu? Por que que tem Muito cara aí Que tem Trinca-ferros Bom de roda De rir em qualquer lugar Ou o que seja Porque lá Deu de novo Ele mexeu com ele Pra lá e pra cá Costumou ele com tudo Ficar no chão Pé de cachorro Ficar não sei na onde Costumou passarinho com tudo Então se você levar na roda Ele não tem medo de nada Tem medo daquete Tante gente Tem medo de nada Eu tenho um amigo Eu falei Ano passado O filhote dele Tava com oito meses Cantando na roda Entendeu? Então a dica de hoje Galera é essa Mesmo que você Desmamar seu filhote Continue dando um trato Pra ele de seringa De papinha Não custa nada Você não tem nada A perder com isso Se você não tratar Você vai ter a perder E fica a dica aí Manda um abraço Pra todos os meus inscritos Pessoal do meu grupo Pessoal do meu Instagram Que todo mundo Esse ano consiga Alcançar Nesse 2020 O objetivo Que Deus abençoe a todos Sou muito grato Por vocês estarem me seguindo E pela confiança Que vocês estão depositando em mim Todo dia eu estou aqui Pondo minha cara Pra bater aqui Falando de dica Porque se eu falar uma mentira Eu vou ser criticado Se eu falar a verdade Também eu vou ser Mas eu vou tentar falar O máximo da verdade possível Sobre dica e manejo Fica um forte abraço Que Deus abençoe a todos E até a próxima Galera Valeu Bom dia galera 22 de janeiro de 2020 Aquilo ali é o filhote Está com 42 dias Sem nenhum problema Trato simples Está começando a comer sozinho Mas ainda perde muita papo ainda Por que que as vezes Seu filhote Ah meu filhote morreu 45 dias Por que porque o cara Porque o cara vê o bicho comendo ali E ainda não insiste Dá um pouco de papo pra ele Está até machiando Não sei se você escutou Entendeu? Aí eu estou mostrando pra vocês aí Pra vocês verem como é que está o filhote Beleza? Deus abençoe a todos aí Deus abençoe a todos aí E tenha um ótimo dia Bom dia galera Bom dia galera Hoje é 22 de janeiro de 2020 Esse filhote está com 42 dias E está comendo sozinho Só que Ainda perde muita papo E depois vocês vão ver aí Por que que eu estou fazendo esse vídeo Pra vocês poderem ver Como que funciona né Pra você ver que está um filhote bonito Sadio Ainda fica doido pra Não sabe ainda Fica um pouquinho Minha aris que é normal Foi tratado na mão E foi tratado na mão Mas olha lá Pra vocês verem ainda Que ele fica meio que Desconcertante ainda na gaiola Até aprender né Mas vocês vão ver aí Depois aí Que eu vou mostrar outra coisa Pra vocês aí Beleza? Olha aí pra vocês verem Galera Vendo aí galera Tá cheio? Tá cheio? Não Vocês estão vendo aí Opa Pocino Toma Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Hoje eu mudei de lugar galera Ele está estranhando muito Por isso que quando vocês estiverem filhote Vocês tem que mexer Entendeu? Vem que mexer